Imagina que você está a um quilômetro de distância de uma montanha, e tudo o que você conhece está entre onde você está e a montanha. Esse é o limite do teu conhecimento. E vamos dizer que uma outra pessoa conhece tudo o que vem após essa montanha. Tudo seria impossível conhecermos tudo, mas que você conheça muito o que tem depois dessa montanha. Então essa pessoa que só conhece esse um quilômetro de distância, ele tem um limite de conhecimentos. Logo, quem tem limite de conhecimentos acredita ter razão, acredita saber tudo, já que tudo está dentro desse espaço, diferente de quem conhece o que está além desse espaço. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, dados da OMS. Isso é relativo à violência, relativo à diferença social, porque a ansiedade é uma pendência. Então quando você tem qualquer coisa que te coloca em risco, a ansiedade, ela vem. E essa ansiedade, quando constante, quando intensa, ela pode causar disfunções em neurotransmissores. Ela altera a anatomia do cérebro. E como se funciona? A ansiedade, ela recorre amígdala cerebral e que vai trazer mapas de opções para que você possa sair daquela situação. E uma ansiedade constante, uma busca constante por essas memórias negativas, porque são as memórias negativas que vai fazer com que você fique atento para sair daquela situação, mergulha você numa atmosfera negativa que molda o seu cérebro. Se você está numa atmosfera negativa, você logo quer sair dessa atmosfera. Imagina um linear, que é o homeostase, o equilíbrio, e você está mergulhado abaixo desse linear, nessa atmosfera negativa. E quando você pensa ter razão em algo, você libera a dopamina neurotransmissor da recompensa, que te eleva acima desse linear, para que depois você volte para baixo do linear e você queira de forma viciante, liberar mais dopamina. Por isso que aumentou o consumo de rede social. A rede social faz com que você libere constantemente dopamina. A mesma situação nunca faz você liberar a dopamina do mesmo jeito. Então você quer novas situações, você quer situações constantes, para que você possa liberar cada vez mais e mais, de forma mais intensa, a dopamina, tornando-se um ciclo vicioso, já que quem cobra para que você libere mais dopamina é a ansiedade, é a pendência. Aumentando mais ainda a ansiedade. E aí entra o negacionismo, para liberar mais e mais recompensa. Aumenta o número de negacionistas. E aí tem a falta de conhecimento, temos um problema educacional histórico no Brasil, e quanto menos conhecimento você tem, mas você acha que sabe tudo.